Nesta sexta-feira, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data simboliza a luta feminina e um momento de reflexão e reconhecimento pelas conquistas até aqui. Ao longo dos anos, as mulheres têm conseguido se inserir e ocupar lugares antes pouco receptivos. Conheça algumas dessas mulheres na reportagem a seguir. Confira! Historicamente, as mulheres ocuparam espaços diferentes dos homens. Hoje, é mais comum ver o público feminino se inserindo em postos administrativos e políticos, por exemplo, do que antigamente. Mas o número ainda é baixo. A minha palavra é a palavra de mulher, mas vale. Não é só a palavra de homem que vale, não. E outra coisa, vale mais, inclusive, do que meia dúzia aqui que desce falando gracinha no elevador para assessoria? Preciso que a gente desacomode os homens desse espaço, se acomode no espaço de falar, porque também as mulheres têm dificuldade de falar, de estar no espaço público, espaços de gestão, porque também não fomos ensinadas a ocupar esses espaços. Então, para mim, é importante que a gente ocupe o espaço e alargue o espaço, além de tudo. Democratize o espaço que a gente está ocupando. Então, eu estou na gestão. Então, qual é o meu grande papel? É ocupar o espaço, enquanto mulher que sou, mas abrir o espaço para mais mulheres. Segundo pesquisa mais recente sobre o assunto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, datada de 2019, as mulheres ocupavam 37,4% dos cargos gerenciais, em comparação a 62,6% dos homens. Recebiam 77,7% do rendimento em relação ao público masculino. Diante de um cenário tão desproporcional, é preciso repensar a distribuição de cargos para, desta forma, descentralizar o poder das mãos de uma única frente. É preciso repartir o poder. Então, a gente vive numa sociedade em que os homens detêm e sempre detiveram o poder. Então, a gente precisa repartir esse poder. Entre homens, mulheres, brancos e negros, trabalhadores e patrões, a gente precisa dividir o poder entre todas as pessoas da sociedade. E as mulheres precisam estar na repartição desse poder. Então, o mundo foi construído a partir da lógica masculina. A gente precisa desconstruir essa lógica, porque a gente já viu que não dá certo. A gente está vendo a lógica da desigualdade, a lógica da violência, a lógica da violação de direitos. Essa é uma lógica puramente masculina. Quando uma mulher está inserida nesses espaços de poder, é quando todas são vistas de maneira diferente. E a gente pode alargar espaço para outras mulheres. A gente pode trazer demandas que, em geral, os homens não veem. Demandas como, por exemplo, assérios múltiplos que acontecem dentro dos espaços de trabalho, que os homens não veem. Por quê? Porque, em geral, são eles os assediadores. Trazer demandas de cuidado que os homens não veem. Por quê? Porque eles não cuidam. Então, demandas das mulheres que precisam de ter flexibilidade por causa do trabalho doméstico, por causa do cuidado com as crianças, por causa da ausência de política pública. O ambiente político tem sido restrito em relação a várias camadas da sociedade, incluindo o público feminino. O desnivelamento é sentido em situações cotidianas e que não passam despercebidas por quem sofre. Aqui, na Câmara Municipal, eu estou em um espaço que é majoritariamente um espaço masculino. Para você ter ideia, aqui na Câmara, nós temos 21 homens e apenas duas mulheres nesse espaço público. Então, como a mulher está nesse espaço, não é fácil, porque nós sofremos violência política de gênero o tempo todo. Das formas mais explícitas àquelas mais implícitas, que tem gente que pensa que não é importância. Mas essa violência política de gênero que a gente enfrenta no dia a dia não nos faz baixar a cabeça. Nos alimenta, nos dá força para que a gente continue a avançar. A importância de ter representatividade em cargos políticos se revela diante de propostas e projetos voltados para a inclusão de um público mais diverso e minoritário. Se não tivesse aqui, nesse espaço político, uma mulher que compreenda a importância de inclusão social das pessoas que são marginalizadas, que são excluídas, isso não seria possível. Nós tivemos aqui na Câmara Municipal, também, através do nosso mandato, uma lei que determina que haja reserva de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica no município de Mossoró. Então, são leis fundamentais que nós construímos no espaço político, de debate político, e para um projeto de sociedade que tenha a cara do povo, a representação do povo. Essa representatividade é um pontapé para que outras mulheres estejam cada vez mais motivadas a exercerem esses cargos. Fazer com que as mulheres compreendam que elas não estão sozinhas, que elas podem sim superar esses obstáculos, que nós podemos ser solidárias, lutando por políticas públicas que incluam as mulheres efetivamente nos espaços públicos cada vez mais, lutando para que as leis, por exemplo, de gênero dentro da política sejam cumpridas, lutando, denunciando quem busca burlar essas leis. Dentro da educação, o processo de chegada de uma mulher até o cargo de liderança requer muito esforço e dedicação. Ainda em 2010, eu comecei a minha carreira na área administrativa. Então, eu passei pela Pró-Reitoria de Extensão, fui assessora, fui duas vezes eleita, em primeiro lugar, para o Conselho Universitário, fui assessora do reitor, participei da transição de um dos reitores, fui a primeira diretora de centro, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, e fui também chefe do departamento por dois mandatos. Ver essas líderes inseridas nesses ambientes motiva cada vez mais mulheres a ultrapassarem os limites determinados por uma sociedade machista. Você tem que ser uma pessoa que tem um posicionamento. Então, como é que eu faço para ter um posicionamento? Você tem certeza daquilo que você quer fazer, se você vai ser gestor ou gestora, e no caso de uma mulher gestora, você precisa ter as diretrizes que precisa seguir, você precisa ter um foco, você precisa exercer uma liderança com base naquilo que você quer alcançar. Se você escuta demais, você não se mantém no foco, porque você não sabe nem onde você quer chegar. Então, por isso que é preciso ter coragem para ficar firme, para acreditar no propósito ao qual, enquanto gestora, você foi chamada. Ao mesmo tempo que uma mulher exerce um cargo de poder e de representatividade, as dificuldades encontradas no caminho são muitas, mas o principal é focar no seu trabalho. O que significa ser líder e manter esses posicionamentos e vencer esses desafios, são os resultados que você vai alcançar. Então, você tem que focar nos resultados, focar nas suas diretrizes e vencer esses desafios. É difícil porque, de um modo geral, você encontra muitas pessoas dando opiniões. Ah, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, e você tem que estar ali firme para dizer assim, você pode achar, você pode entender, mas o caminho certo e o que nós vamos seguir vai ser essa linha aqui. É necessário persistir para que outras mulheres possam ocupar e que se sintam capazes de exercer. É literalmente abrir portas, se eu estou aqui, as mulheres femininas terão que estar no fim. Tchau, tchau.